Trabalho e Vontade Trabalho e Vontade Tem nome e sobrenome Pra lutar pela população Bruno é força e atitude Covas é história e tradição Bruno Covas é São Paulo Andando pra frente Foi o mais votado e aprovado pela gente Igual a S.O.A.L. Que me encerra, o futuro nos espera Vote com o Bruno Covas 4, 5, 6, 7, confirma Vote Bruno Covas, deputado federal 4, 5, 6, 7, confirma Bruno Covas é São Paulo São Paulo é Bruno Covas 4, 5, 6, 7, confirma Vote Bruno Covas, deputado federal 4, 5, 6, 7, confirma Bruno Covas é São Paulo São Paulo é Bruno Covas 4, 5, 6, 7, confirma Vote Bruno Covas, deputado federal 4, 5, 6, 7, confirma Bruno Covas é São Paulo São Paulo é Bruno Covas Ter força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Ter fé pra sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Ter força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Ter fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Ter força pra viver Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força pra viver Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força pra viver É, 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 é É, 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 com você força, foco e fé É, é, com você força, foco e fé É, é, 45 é força, foco e fé Covas é força, foco e fé O povo já sabe que o Bruno Covas fez supas e oito hospitais Na periferia ele fez doze céus e vai fazer doze mais Cuidou de emprego, salário, cuidou da família O Covas quem faz e ainda vai fazer muito mais Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa ação do aludar E geral da quebrada fez sonhar Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa ação do aludar Ele ganhou meu coração, 45 é apertar e botar Fez calçada, asfalto, pista de bike, busão, com ar e wi-fi Fez casar pra quem precisa e vai fazer muito mais As treias e a rede da hora que chegar Agora vai girar o trampar E ainda vai fazer muito mais Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa ação do aludar E geral da quebrada fez sonhar Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa ação do aludar Ele ganhou meu coração, 45 é apertar e botar 45 é apertar e botar 45 é apertar e botar São Paulo é força, foco e fé São Paulo é força, foco e fé São Paulo é força, foco e fé Bruno é força, foco e fé São Paulo é força, foco e fé São Paulo é força, foco e fé São Paulo é força, foco e fé Tchau, tchau.